O despiste de uma viatura ligeira na avenida Mendes Silva em Coimbra fez um ferido ligeiro Trata-se de uma jovem com 22 anos, era a condutora deste Renault Megane que vemos na imagem do Notícias de Coimbra Que se despistou e embateu neste poste, acabando por derrubar a mulher com ferimentos considerados ligeiros Foi transportada para os hospitais da Universidade de Coimbra O que foi transportado paraお Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.